Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando agora o programa Casa é Sua. Eu sou a Tati Simon e te faço companhia até as 5h30 da tarde. Aproveita você e me faz companhia, tá? Também. Sabe de que forma? Interagindo comigo pelas redes sociais. Pega o seu celular, acessa aí o Facebook do JP News ou até mesmo a nossa página da Cultura FM TVCHD porque tem live também nas redes sociais. Você pode também mandar um alô especial pelo nosso WhatsApp. Pega o seu celular, é o 992344539. Interage comigo, interage com a gente porque aqui, ó, a casa é sua? É a extensão da sala da sua casa, viu? Eu te faço companhia, você me faz companhia também, viu? Bom, e hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto, nem parece o mês. Tá começando e o ano tá quase acabando. Daqui a pouco a gente tá aí falando de festa de fim de ano, né? Dia 2 de agosto, dia mundial da arquitetura. E, aliás, quarta-feira aqui na Casa é Sua é dia do nosso quadro Um Toque a Mais que a gente fala sobre arquitetura, viu? Bom, e vamos que vamos porque a semana tá só começando. Segunda-feira aqui na Casa é Sua é dia do nosso quadro Segundas Intenções. A gente vai bater um papo ao vivo aqui nos nossos estúdios com a psicóloga Cláudia Mariola. Ela já está aqui conosco e o bate-papo vai ser a respeito de relacionamentos superficiais. Já parou pra pensar? Por que os jovens estão namorando cada vez mais cedo e cada vez por menos tempo? Pois é, já já aqui no A Casa é Sua. E, claro, tem também fofoca da vida dos famosos, porque a Mari Verdun não dorme no ponto. Você pode dormir. A Mari Verdun não. Já já no Babados e Boatos. Vamos que vamos. Segundas Intenções, roda a vinheta. A gente já está aqui na nossa sala de visitas com a nossa convidada do dia, Cláudia Mariola. Ela que é psicóloga e também presidente da Associação dos Psicólogos de Três Lagoas. Boa tarde. Muito obrigada, viu, Cláudia, por ter vindo aqui no Na Casa é Sua. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tati, mais uma vez pelo convite, né, e abrir esse espaço para a Associação dos Psicólogos de Três Lagoas e também para a psicologia, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Pois é, vamos contextualizar o nosso bate-papo hoje, porque você já parou pra reparar que os jovens hoje em dia estão iniciando a vida amorosa mais cedo do que gerações passadas e mais. Essa turminha aí, ó, além de namorar mais cedo e mais, eles estão namorando por menos tempo. É o chamado relacionamento efêmero ou relacionamento superficial. Será que isso pode ser prejudicial para a nossa vida afetiva, para a nossa vida emocional? É por isso que a gente conversa agora com a Cláudia. Cláudia, já comece colocando justamente isso, né? Por que que os jovens hoje em dia se relacionam mais por menos tempo e de uma maneira que não se envolve tanto quanto gerações passadas? É, então, Tati, a gente tem que olhar realmente para isso. É um tema muito importante ser abordado, né? Principalmente nesses tempos que a gente está vivendo. Como você disse, as relações muito superficiais. E o que a psicologia enxerga? Como que nós enxergamos, né? Nós sabemos que quando nós ficamos nos extremos, né? Existe aí, quando a gente está nos extremos, tem os danos que a gente costuma dizer. A gente tem que sempre entender a necessidade do equilíbrio, né? Então, nós saímos de um padrão de relacionamentos, vamos dizer assim, sólidos lá de trás, né? Antes da modernidade, ou seja, nos nossos avós, na década dos, aliás, na geração dos nossos avós, bisavós, até dos pais. Isso era, as relações, elas eram mais duradouras, né? Então, assim, a gente vê hoje, né? Essas gerações, muitos anos, 50 anos, 40 anos, 35 anos ou até mais de relacionamento. E o que acontece? Dava a impressão de que era muito sólido, muito tranquilo, as relações muito duráveis. Sim, as relações estavam duráveis, realmente são duráveis. E tem, realmente, relações muito boas dessas gerações. Relações saudáveis, realmente. Mas, nós sabemos também que existia um extremo, né? Algo, assim, que vem também de uma repressão, aquelas relações, de certa forma. Um olhar, assim, que, às vezes, não estava 100% bem nas relações, porque o psicoemocional não era muito tratado. As relações não tinham muito diálogo, não tinha mais muita abertura de diálogo entre o casal. Nós sabemos que ainda existia muito a questão do machismo, né? Enraizado na sociedade, que até hoje ainda existe. Existia muito o olhar para a mulher, que a mulher tinha que ser uma mulher muito submissa. Não no sentido equilibrado, né? Mas no sentido muito pesado, no sentido de se submeter aos comandos do marido, mesmo ela sofrendo. E voltar para a casa da família, né? A separação, o divórcio, nem se falava. Nem se falava. Era uma vergonha. Era uma vergonha. Isso era um tabu muito grande, né? Então, a mulher, ela tinha que se sujeitar. Casou, agora vai ter que aguentar. E era muito sofrimento, né? E, então, a gente enxerga, assim, que era um extremo. E aí, de repente, a gente está em outro extremo. Então, hoje, as relações aí, muito, como você disse, efêmeras, superficiais, realmente também trazendo... A psicologia sempre olha com muito cuidado, muito zelo para esses extremos. A gente tem que buscar um equilíbrio. E é justamente sobre esse equilíbrio que a gente precisa falar. Então, os jovens, né? O que acontece? Sai de um extremo e vai para o outro. Então, quando se tem, a gente rompe um padrão de comportamento de repetição extremado. E a gente, a tendência, geralmente, é ir para o outro extremo, né? Porque ainda não se trabalha o psicoemocional. Então, eu sempre vou bater na tecla que o autoconhecimento é muito importante para a gente equilibrar as relações. Se nós não nos conhecemos, Tati, nós não vamos enxergar ali as nossas próprias dificuldades. E também, muito menos, vamos enxergar as dificuldades do outro e aceitar falar sobre isso, para resolver. Então, não basta só a gente se perceber ou querer, aliás, olhar para o outro, porque o nosso olhar é muito para fora. Ou seja, eu não me enxergo muito bem. Então, eu jogo o meu olhar muito para fora. Então, o outro sempre, eu vou querer sempre buscar que o outro satisfaça isso. O outro tem que corresponder à minha expectativa. E muitas vezes, eu não ouço o outro com esse olhar e com essa intenção real de querer entendê-lo. E às vezes, né, Cláudia, nem de saber o que você busca num relacionamento, né? Porque o que você falou, a gente não consegue nem se enxergar tão bem. A gente nem sabe o que a gente quer em um relacionamento. Mas ainda falando sobre relacionamentos efêmeros, existem prejuízos à saúde emocional, mental da pessoa que se envolve tantas vezes em tão pouco tempo? Sim, como existiu também no passado, né? Na época, tanto que Freud começou principalmente com as mulheres que estavam apresentando sintomas físicos, sendo que no físico realmente não tinha nada. Então, foi quando ele começou a fazer os estudos profundos da psique e desenvolveu a psicanálise. Claro que vai ter danos, como eu falei no início, né? Tem danos nos extremos. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio. Então, essa nova geração, como os estímulos, até Balma fala muito nisso, né? Um filósofo contemporâneo que faleceu em 2017, ele fala muito das relações líquidas, do amor líquido, das relações efêmeras, da superficialidade. A tecnologia, as redes sociais, a internet, ela traz muitos benefícios, porém também traz alguns danos. Por quê? Porque nas redes sociais a gente vê muita superficialidade. E vendendo essa superficialidade para as novas gerações. Então, como se ali estivesse sendo realmente aquelas pessoas... Nós geralmente postamos os nossos melhores momentos, né? Aí agora é tudo... Você tem... É artifício, ou seja, você tem ferramentas nas redes sociais, você vai tirar um... É filtro. Então, é tudo muito superficial. E realmente a gente não está vivendo na nossa autenticidade. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio. Vai dando, sim. Então, dificuldade de se enxergar, dificuldade de enxergar os valores. A gente precisa olhar para isso para resgatar a nossa essência, que são os nossos valores, são os conceitos que nos colocam alinhados com a nossa essência. Que a nossa essência é o quê? É sermos autênticos, sermos nós mesmos. Não um estereótipo, não uma imagem idealizada, uma fantasia. Então, está tudo bem, eu não sei tudo. E está tudo bem. Então, falar eu não sei isso, ou dizer eu não estou bem hoje, e está tudo bem. Eu estou triste hoje, e está tudo bem. Não é fraqueza, não é vergonha falar sobre emoção, assumir que não está legal. Não vender uma imagem ali que você vive feliz 100%. Nós vivemos muito, assim, oscilantes. Por quê? Justamente porque ainda não nos conhecemos. A partir do momento que nós começarmos a nos conhecer de verdade, sabermos quem somos, como funcionamos, nós começamos a agir mais a nosso favor. Que é justamente sermos autênticos. Sermos autênticos. E está tudo bem com isso. Então, o que eu vejo muito nos jovens? Eles ainda não se conhecem de verdade. Então, faltou aí, saiu de um extremo, foi para outro extremo. Então, ainda continua faltando esse olhar mais profundo para si. Para trazer para os jovens essa base psicoemocional mais fortalecida da própria autoimagem, da autoimagem autêntica, não fantasiosa, ilusória. Cláudia, as gerações mais novas, os adolescentes de hoje, eles são filhos de pais que já conheceram o divórcio. Muitos adolescentes que são filhos de pais divorciados. Porém, de avós que tiveram aí casamentos que acabaram só com a morte mesmo. Você acha que esses adolescentes, filhos de pais divorciados, tendem também a ter um casamento? Bom, se não der certo, divorcia. Se não der certo, separa. Ou que isso é muito do indivíduo e não da construção de família que ele teve? Então, claro que a gente herda, a gente aprende com a família, com a base familiar. E também a gente é influenciado pelo meio em que estamos inseridos. Então, isso é cientificamente comprovado. A psicologia fala sobre isso, né? E isso não tem de onde a gente fugir. É a nossa realidade enquanto ser humano. Nós somos influenciados, aprendemos na base familiar. Então, o que a nossa família está trazendo? Sim, o divórcio, muitas vezes, por que o divórcio se instalou e se tornou... Se perpetuou. Se perpetuou e se tornou comum. Porque as relações, de fato, eram duradouras, mas elas não eram relações 100% saudáveis. A maioria delas. Eram relações muito doloridas, eram relações de subjulgação, eram relações abusivas mesmo. Muitas delas. Não estou dizendo que todas. Claro que não. A gente sabe que existem relações maravilhosas nessas gerações passadas, né? Mas a maioria ainda não era assim. E aí, a gente tem que entender que precisou também olhar para a necessidade e, de repente, não está dando certo mesmo. Então, que seja... Que, de repente, se separem para que cada um se reequilibre e tente aí, se percebendo melhor, depois desse rompimento, eles estabeleçam uma relação mais saudável, mais consciente e mais autêntica com outra pessoa. Mas, infelizmente, isso teve uma tendência muito, como eu falei, para o extremo. E, por vezes, até banalizado. Banalizado, exatamente. Quando vai para o extremo, banaliza, né? E aí, também não aprofundou o olhar para esse autoconhecimento. Porque rompeu, mas o que estava acontecendo? Por que eu não estava bem? Tem que ser reavaliado para poder restabelecer uma relação mais saudável, mais equilibrada com outra pessoa. Mas não teve, não teve isso. Foi se perdendo esse olhar para si, essa ressignificação, né? Então, novamente, foi para o extremo. Então, falta esse olhar profundo, esse entendimento de que nós temos um valor e nós precisamos entender o nosso valor. Nós temos um limite, respeitar os nossos próprios limites, viver na nossa autenticidade e querer realmente conhecer o outro, entender o outro e também que o outro tem esse olhar para nós. E não nessa banalidade. Sem contar, Tati, que nós estamos num mundo aí de consumismo, né? Na geração do consumo, né? Então, é tudo muito líquido, que nem diz Balma, né? A gente tem que aprofundar realmente esse olhar para essas relações que estão no superficial e, de fato, ninguém quer conhecer ninguém. Ah, se não der certo, eu separo. Se não der certo, é com esse tudo bem, não deu. Aí vai de qualquer jeito, com qualquer um. E aí, depois, começa a viver relações abusivas e uma falta de base psicoemocional que leva muitos jovens a se verem presos em relações abusivas, não conseguindo sair porque não tem essa base. Muitas vezes, a família também não está percebendo isso, não está olhando para isso. Os pais também têm que olhar para isso, né? Os pais também têm que olhar muito para isso, para não deixar também isso perpetuar, né? Dentro da família, com os próprios filhos e aí com as próprias próximas gerações. A gente precisa resgatar os nossos... De fato, é olhar para os valores, olhar para os conceitos que precisam serem vistos de verdade, né? Que faz parte da nossa essência. Pois é, e muito diálogo, né? Muito diálogo, muita abertura. Pais e filhos. Os pais têm que abrir o diálogo, entender que os filhos, eles têm uma outra ótica. Faz parte do próprio aprendizado ali, da própria fase psicoemocional e também de aprendizagem, da psicoaprendizagem. Os jovens não têm esse olhar, com os adultos têm. Muitas vezes, os pais estão achando que eles sabem, os jovens estão confrontando, os jovens estão fazendo de propósito, ou as crianças estão fazendo de propósito, estão confrontando, estão respondendo, né? Não é nada disso. Precisa olhar para as fases, entender como funciona cada fase, abrir o diálogo e sim, passar... Olha, filho, faz parte da fase da adolescência conhecer, namorar, entrar em relação com o outro, fazer amizades, mas faz parte também você se conhecer, se valorizar, você saber o seu valor, se autocuidar, se autozelar, colocar seus limites, trabalhar sobre isso. É muito importante falar. Pois é. Cláudia, obrigada, viu? Se deixar, a gente fica aqui até o assunto rende. Cláudia, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Tati. Seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua, agora nesse novo formato, de cara nova. Maravilha. Obrigada, Lívia. Você é sempre muito bem-vinda. Na TV, no rádio, você é de casa. Muito obrigada. A gente vai para o intervalinho, daqui a pouco tem muito mais aqui no A Casa é Sua. Não sai daí, viu? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti